O Jardim das Primaveras, aqui em Três Lagoas, começou a receber rede de iluminação pública. O bairro Jardim das Primaveras fica nas proximidades do Jardim das Violetas, próximo à BR-262, na saída de Três Lagoas para Campo Grande. O bairro surgiu através de uma ocupação. Há mais de 10 anos, as famílias que hoje moram no local invadiram a área pública, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. Depois de anos de luta e espera, a Prefeitura doou essa área para a construção de moradia popular. Por meio de uma parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e os moradores, casas populares foram edificadas no bairro, que agora começou a receber iluminação pública. Márcia Vicente é uma das primeiras moradoras do bairro. Ela chegou a morar em construção improvisada e hoje já tem uma casa de alvenaria. Ela disse que a iluminação é mais uma etapa importante para o bairro. Sim, graças a Deus, né? A gente vem aí por um longo período, né? A gente estava aguardando e finalmente chegou a nossa alegria, né? Iluminação pública, iluminação para todas as casas, tudo de bom, né? É muito escuro aqui, Márcia? Nossa, é demais! Até então a gente fica meio com receio, né? Que você não consegue enxergar o que se passa na rua, como que é um bairro aberto e poucas famílias residenciando, né? É um pouco dificultoso para a gente na escuridão, né? Quando que deve ser concluída a iluminação aqui? Então, é previsto estar até dia 30, né? Mas aí a gente entende também que tem todo um processo, né? A equipe também que está aqui trabalhando, a equipe pequena. Então a gente entende que a esperança é que até dia 30 seja concluída a obra, né? Além da iluminação pública, os moradores aqui do Jardim das Primaveras também reivindicam a pavimentação asfáltica. O local é bastante movimentado, principalmente esta rua lateral que dá acesso para a BR-262. O asfalto eu acho que é o primordial, que a gente sofre muito aqui, né? E em questão também a esse corredor que tem aqui também, passa muita carreta. Então a gente tem muita dificuldade com poeira, acarreta muito na saúde da gente, né? Na respiração dessas coisas. Além do asfalto, em termos de esgoto, água, hoje já tem? Sim, hoje já temos a água, temos a rede de esgoto, porém ela não está ativada ainda. Mas eu creio que recentemente, logo depois da instalação da iluminação pública, possa vir ser ativado, né? O bairro é composto por 146 casas. Além de não ter asfalto, quase não tem árvores. Por esse motivo, a moradora está elaborando um projeto de arborização para o bairro. Então, eu até então tenho um projeto ainda que a gente está ainda estudando certinho, não foi concluído, de arborização, né? Porque a gente precisa muito, você vê que não tem uma árvore aqui, né? E pretendo, assim, juntamente depois reunir os líderes e conversar para ver se a gente consegue fazer uma ciclovia aqui. Porque aqui tem muito acesso a ciclista, ficaria legal, bacana e eu creio que seria uma vefeitoria enorme para o bairro, né?